Sempre que eu vou dormir, os monstros aparecem Rostos esquisitos e barulhos me enlouquecem Eu sei que é imaginação, eu preciso esquecer Mas monstros me assustam, Xuxa, o que eu devo fazer? Xuxinha, quando esses monstrinhos aparecerem, você surge, fecha os olhos Como assim, Xuxa? Bem, se isso me acontece, penso só em coisas boas Converso com a lua e com as estrelas lá do céu Penso no amanhã e nas coisas que aprendi Assim eles não ficam por aqui Verdade? Claro! E hora de dormir baixinho Pense em livros e canções Em coisas boas com seu coração Será, Xuxa? Já é hora de dormir baixinho Jesus vai lhe proteger Ah, então eu vou tentar Já sim! Vou sonhar que estou voando de carona num balão E perto das estrelas vou cantar uma canção Agora nenhum monstro vai poder me assustar Eu descobri como é bom sonhar Já é hora de dormir baixinho Pense em livros e canções Em coisas boas com seu coração Já é hora de dormir baixinho Jesus vai lhe proteger Jesus vai lhe proteger Jesus vai lhe proteger